Eu amei essas roupas! Bombe! Bombe, grenade! Fire in the hole! Que mira, cavala! Flashbang! Fire in the hole! Smoke! Bombe B! A bomba foi acinada no Bombe B! Fala Fãozinho, comprei o que subiu essa Titânio, vim com a VIP, fiz a boa? Fiz a boa mano, fiz a boa! Fiz a boa! Granada! 真的! Onde você vai? Fala! Comparem a bomba! Mission success! Flashbang. Fast game. Passamos bem feitos. Tem cobrindo os rastos! Fire in the hole! Ah, não é possível, cara, que porra é essa? Ah, caralho, caralho, olha as balas que eu tô errando, velho, chega desse jogo Preciso de todas as pistolas e uma sniper que dê bala, cara Pra conseguir T13, não, pra T13 é só as pistolas, né? A DHS tirou 90, velho Pair no hole Missão saiu, black Pair no hole Flash Pair no hole cara que vale a pena lá é tudo que tá lá cara menos as caixas pra caixa é idiotice pra mim velho agora as vips prestam o tec titânio está precisando de xp cadê o distintivo na sua conta acessa a descrição e entre em contato com o casu ea e xp conversando sem não é prioridade para mim o pessoal tá falando que eu fiz uma primeira compra mas se eu não falar o que você comprou para mim eu não comecei a te dizer recuperem a bomba recuperem a bomba o o o o flash bang só se você já tiver umas coisas aí na sua conta o que que você tem na tua conta aí eu tinha vip já na tua conta não tem de amar a compra que você fez não e os caras que tá falando isso aí para o seu tá falando zoando eu não entendi do jogo não cara a missão falhou recuperem a bomba na moral cara eu vou tomar banca eu tô querendo muito xingar essa Caroline cara ué cara parece que tá fazendo de propósito cara essa mina desgraçada calcinha dura Caroline um chapinha para fazer não hora de iniciar vai fazer tiktok sei lá velho eu não é alpica cara o time tá sem teclado cara eu tô menos dois cara porque a Caroline não conta e salazarenta cara às vezes não é mulher é mulher sim cara faz de propósito cara toda temporada fica afundando todo mundo eu não entendo porque eu né cara tem que ser eu pode ser outra pessoa tem que ser sempre o meu time cara é muito troca e depois eu sou machista ainda só tudo tá enxergando algo não entendi e aí eu tô E aí por que assim eu fiz um pedra de botagem só que para isso do guia né esse é o problema você pegou o Windows dele sendo os dele aí cara tá não vem nem direct nessa porcaria nem aceita DirectX cara se tu comprasse perdeu dinheiro não eu já tinha formatado com ele eu tava usando ele só que eu voltei para o site porque a minha parte de venda tão boa e não tava não tava legal só só que agora a minha festa 50 não deu certo tá droppando para 50 do nada E aí tá tudo daí né tá comendo coxinha para falar outra coisa mano do nada o fp está droppando mano fp está droppando para 50 do nada não deu sete cara impossível ganhar a cara caralho velho tô com dois aí eu e mais um Carolina e amor o lazarenta meu time o contra não cai nunca esse é o problema é o pé chat não é o gol é óbvio e aí bom tchau eu ia aí bom 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 o tempo tá indo ficar na moral véi porra sem de dano essa cretina e aí